Para me conhecer de Deus, eu estou bem, me deixo, ser por ele conhecido. E aí então, há entre ele e eu, o que nós chamamos da psicologia de simpiós. Deus dentro de nós e nós dentro de Deus. É o momento em que nós vamos vivendo. Aqui não tem ainda esse processo de santidade. E é possível? Sim. Quantos homens cercam de nós? Que tem vivido essa busca exceçante de santidade. Não a partir das coisas extraordinárias, mas a partir do ordinário. Poderia trazer para nós hoje, vários métodos de oração. Porque existe, como eu disse, a nossa vida já é difícil. E existem muitos métodos de oração. Mas, apenas, alguns vieram ao meu coração para falarmos desse ver semelhado a oração. A primeira oração que é completa, que não falta com a vírgula dela. E se nós estamos dispostos a viver esse processo de santidade aqui ainda, precisamos abraçar essa oração como vida para nós. A santa missa é a oração perfeita, porque nela somos acolhidos em posição. Porque nela reconhecemos os nossos pecados e ali nos reconciliamos com o Senhor. Porque ali também não vivemos a partilha da palavra. Aquele que reconhece os seus pecados, que glorifica a Deus por quem Ele é, também senta e come da palavra. Que vai sim apontar, aconselhar, direcionar por onde os meus pés devem pisar e como a minha cabeça devem proceder. E não bastasse ser alimentado pela palavra. Agora, o próprio Senhor se dá em alimento, que revivora as nossas forças para o mundo. E além, nós também somos alimentados pelo próprio Senhor. Em ação de graças, nós agradecemos por este recurso vivido na santa missa. E saímos em procissão para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para as nossas funções. A oração perfeita, completa. Mas também temos uma outra oração que traz também essa pura redutica. Que é o Santo Deus. São João Paulo II diz Que o Santo Deus é o rosto de Maria no coração de Jesus. Achei tão lindo e fantástico. E é verdade. Pode ser? Ela é santo do povo. A pessoa pode vir a missa todos os dias ainda. Vamos ver essa realidade de missão. Mas ela reza o Pai Nosso. 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 E alguns até o Rosário já. E quando nós rezamos o Rosário. Meditando. Pensando nas palavras. Olhando para cada meditação. Nós passamos por toda a vida de Nosso Senhor. Da aniciação. Até a admissão. Toda a admissão. Toda a admissão. Ou seja. Todo o caminho que Nosso Senhor fez. Outra oração. Que vai nos encher. Se dela. Quisermos uma descerna. Eu preciso. Esse rosto de marida. Todos os dias. Para eu estar sempre dentro. Do coração de Nosso Senhor. Outra oração. Muito importante. E ligar para as nossas vidas. Na Santa Missa. Somos alimentados. Pela palavra. Nos mandamentos da igreja. Nos pede. Para participarmos da Santa Missa. Aos domínios. E os outros dias. O que faremos. Sem este alimento. De viver eterno. E aí. A igreja também nos dá. Essa oração. Tão potente. Que é. A pintura. Olhante. Da palavra de Deus. Criar. São igrejas. De hábito. De pelo menos. Todos os dias. Rezar. De pelo menos. O que é. O que é. Lê. Lê. Lê mais uma vez. Escutar. Tirar deste evangelho. Aquela frase. Aquela palavra. Que vai espaltar no meu coração. Que vai ser inspirado pela Espírito Santo. E que vai governar o meu dia. Que vai me implicar durante o dia. Para que eu não caia. Nas tentações. Que o Senhor vai. Com certeza. Tocar no meu caminho. Para eu me apostar. Desta presença. Uma outra oração. Uma outra oração.